Voltamos, Cruzeirinho na TV, onde todo dia a gente se vê aqui no canal 7 da NET TV Com. E agora, nosso momento dos recadinhos, alôs, beijos e abraços. Eu quero agradecer hoje especialmente a Andréia, isso mesmo, Andréia, proprietária da Mix Fantasia, que me veste hoje com essa fantasia de coelhinha, especialmente para o programa hoje do Cruzeirinho na TV. Olha só, a sainha de coelhinha e confecção própria da Mix Fantasia, o lacinho, as minhas orelhinhas. Então, Andréia da Mix Fantasia, muito obrigada por esse apoio que você tem me dado. Agora essa parceria maravilhosa com o Cruzeirinho na TV, nos meus programas temáticos festivos, tá bom? Mix Fantasia.